Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso, seja muito bem-vindo ao podcast Músicos Curiosos, um programa de interação musicais. Meu nome é Naena de Giuseppe Germano, sou professora do Departamento de Música da Universidade Federal de Santa Maria e sou idealizadora e coordenadora e apresentadora deste programa. Esse ano nós estamos fazendo uma série de podcasts e videocasts também com as câmeras, né, sobre os concertos da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Então esse é o terceiro vídeo e é sobre o balé Lago dos Cisnes. Esse concerto, né, que também é um balé, é um balé, vai ser apresentado no dia 26 de junho de 2022 no Parque Hotel Morotim. Nós vamos ter duas apresentações, a primeira às 14h30, que é o concerto didático para escolas, e o segundo que é para o público em geral, às 20h. Esse para o público em geral, o ingresso custa R$ 20,00, e vocês podem comprar pela internet, no site antecipei.com.br barra barra orquestra SM, tudo junto, vou falar de novo, antecipei.com.br barra orquestra SM. Então esse balé, o Lago dos Cisnes, do compositor Tchaikovsky, a companhia de balé é da balé Ivone Freire e juntamente com o Projeto Social Dançando para Educar, que a diretora está aqui conosco e vai explicar melhor. O maestro vai ser o João Batista Sartor, a direção artística da Bia Isaia, que é a presidente da Associação Cultural, o elenco com 50 bailarinos, além da nossa Orquestra Sinfônica de Santa Maria, com dois solistas, o Mikhail Pena, que vai solar violino, que também está aqui com a gente, e o Fábio Chagas, que vai solar o violoncelo. Então, só para dar um panorama geral, o balé do Tchaikovsky é um balé russo, de quatro atos, um balé dramático, e foi estreado no Balé de Bolshoi, em Moscou, em 20 de fevereiro de 1877. Aqui nós vamos fazer a Orquestra Sinfônica de Santa Maria, juntamente com a companhia de dança, vai fazer uma coreografia adaptada livremente, de Marius Petipa e Levi Ivanovi. Então eu gostaria de agradecer os convidados que estão aqui hoje, para bater esse papo com a gente, que já disse, mas vou repetir, a Bia Isaía e o Mikhail Pena. Muito obrigada por estarem aqui. A gente que agradece, né? E eu gostaria que vocês começassem se apresentando, pode ser? Pode. Eu primeiro, então, eu sou a Bia Isaía, sou diretora atual do Balé Ivone Freire, diretora do projeto Dançando para Educar, que é um projeto social, e também eu sou presidente da Associação Cultural da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Quer que se apresentar agora, Mikhail? Depois a gente continua falando. Bom, sou Mikhail Pena, sou empresário, fundador da Tocar e Conexão Musical e, além disso, professor de música. Atuo como coordenador pedagógico também em projetos educacionais na área de formação continuada de professores. Também pela Tocar e Conexão tem alguns projetos de formação de pessoas, um workshop chamado Novos Repertórios, com a ideia de levar música para ambientes onde a música pode auxiliar a formar pessoas, fazer as pessoas se perceberem mais, enfim. Então, esse... e toco violino, né? Desde muito cedo. Então, prazer estar aqui com vocês. Que ótimo! Muito obrigada novamente por estarem aqui. Então, vou começar assim, vamos falar um pouco sobre o balé Ivone Freire e o projeto social Nençando para Educar, isso. Então, como que surgiu? Como funciona? Sim, o balé Ivone Freire é a escola mais tradicional da cidade, né? Ele tem 62 anos. Uau! É, é muito tempo. Ele foi fundado, então, pela professora Ivone Freire, né? Que ela dirigiu muitos anos o balé. Depois, ela continuava atuando, mas passou a direção artística para a Tatiana Freire, que era a filha dela. E aí, em 2014, devido a uma mudança de cidade da Tatiana e da Ivone Freire, eu assumi a direção, então, do balé Ivone Freire, né? A gente, basicamente, é uma escola de balé clássico. A gente aceita alunos desde os três anos de idade, até os... não tem limite. A gente tem balé infantil, balé adulto, então, pode uma pessoa de 60 anos chegar lá, tranquilo, a gente está recebendo. Tá? Então, é... só para deixar as pessoas informadas, o balé não tem idade, né? Eu posso entrar pequeno, mas eu também posso entrar mais velho, né? Então, tem uma tradição muito grande, né? Não tem nem como contar as várias apresentações desde 1960 até hoje. É muito tempo de escola. E... então, a gente atende, então, desde o infantil, a gente tem nível básico, intermediário e nível avançado. Nessa apresentação agora, então, do balé do Lago do Cis, então, quem vai participar é o nosso nível intermediário e o nosso nível avançado, né? Nós não levamos as crianças, então, na apresentação desse balé do lago, né? E a questão do projeto Dançando para Educar, o projeto surgiu em 2009, é um projeto social, ele tem o patrocínio da Fundação ENI, né? As crianças não têm nenhum custo de mensalidade nesse projeto, ela é toda custeada pela Fundação. As crianças só têm que pegar o material delas, o uniforme e o custo com o deslocamento, mas a Fundação, ela arca com toda a questão do curso. Existe desde 2009, o ano passado foi a primeira turma de formandos que eu tive, né? Dos alunos mais velhos, e a gente aceita aí as crianças a partir dos sete anos de idade, não é tão novinho como no balé, a partir dos sete anos de idade, e então vai até a formatura, né? Então, também a abordagem ao balé clássico, né? Visão da parte toda da educação, da disciplina, né? Porque o balé vem muito com essa coisa da disciplina, da educação, da perseverança, dos desafios, a dança tem muito esse lado. E também o projeto é voltado para o balé clássico, né? E o projeto Dançando para Educar, ele está dividindo o palco com o balé Ivone Freire, a mesma quantidade de alunos que a gente tem no projeto, dançando, tem no balé, nesse Lago dos Cisnes, tá? Então, o projeto, ele vai dividir junto com o balé Ivone Freire, então, esse dia lá do Lago dos Cisnes. A gente já apresentou, né? O gravado, junto, que a gente fez um espetáculo gravado, né? Em novembro do ano passado, junto com a orquestra. Então, a gente está nessa expectativa. Muito legal. E como que foi a parceria, assim? Como começou a parceria com a orquestra sinfônica? Bom, a parceria com a orquestra sinfônica, na verdade, a gente teve, quando eu não estava na direção artística da escola, em 2012, teve uma parceria, a primeira vez, da orquestra sinfônica, maestro Guerra, na época, era o maestro, que a gente levou o quebra-nozes. Eu, na época, dava aula e a direção artística era da Tatiana. Através dali, que a gente teve a primeira parceria com a orquestra. Depois, posteriormente, em 2000, depois eu acho que foi... Não, antes disso eu conheci o maestro Tita, mas a gente dançou com eles com a orquestra de sopro. Não sei se está certo, Mikael, tinha uma orquestra de sopro, né? Sim, sim. Tá. Daí, a gente dançou com eles. Daí, em 2012, teve essa parceria com o Guerra, da orquestra sinfônica. E, em 2019, o maestro Tita convidou a gente, né, para fazer o quebra-nozes. Daí, foi uma grande produção, foi muito bonito. Assim, a gente se afinou muito bem, deu tudo muito certo, né? Isso eu toquei também. Ficou lindo, se tocou. E foi muito emocionante, sabe? Foi 2019, não foi? Em 2019, em dezembro de 2019, foi muito, ficou muito assim, teve uma cumplicidade, né, muito grande entre a orquestra e o balé. Aí, após isso, o maestro sempre teve a vontade de fazer os balés, junto com a gente. Então, a gente fez o ano passado gravado, e daí, como a gente não tinha acesso a presencial, esse ano a gente resolveu remontar ele, então, presencial, para todo mundo poder assistir. Ah, que legal. Eu acho que é uma boa iniciativa, né? Sim, com certeza. E eu só queria fazer, assim, um parêntese quanto a isso. Isso é muito raro, um balé junto com uma orquestra. Isso é muito raro. No Brasil, só o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com o Corpo de Baile do Rio de Janeiro, do teatro, que faz isso, sabe? É uma coisa muito, muito, assim, não tem, sabe? É um privilégio estar o balé, junto, dançando com uma orquestra, tocando ao vivo, né? Então, é um presente para a cidade, sabe? Com certeza. Com músicos maravilhosos. Gente, os músicos da orquestra são maravilhosos. É, você sabe que eu... Sabe? Acho que todo mundo já sabe, mas eu sou de São Paulo, né? E quando eu vim para cá em 2019, eu sempre ia assistir muito balé e concertos em São Paulo, né? Que eu tenho bastante. Mas os balés que eu fui eram todos com playback. Sim, isso é raro. E era um pouquinho frustrante, assim, sabe? Para a gente que é músico, musicista, assistir um balé e ter... com playback, sabe? Mas você tem razão. É uma oportunidade raríssima. Raríssima mesmo. Agora, em final de maio, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro apresentou, né? O Lago dos Cisnes com a companhia deles, né? Lindíssimo, assim. Então, é um presente para a cidade, é um presente para quem... Para assistir para a gente que dança. Essa união é uma coisa muito emocionante. E é um balé fantástico, né? O Lago dos Cisnes, toda a história dramática. É algo que acho que vale a pena todo mundo realmente ir para apreciar a arte, porque não é qualquer cidade que tem uma montagem dessas. E tem até no YouTube, né? Feito durante a pandemia, tem o próprio vídeo do balé, né? Ivone Freire, do projeto, junto com a orquestra. Então, dá para ter um gostinho do que vai ser ao vivo esse espetáculo. Com certeza. Falando da história do balé, vocês querem contar um pouco sobre o Lago dos Cisnes? Podemos, né? Trouxe umas colinhas também. Então, tá. Vamos lá, então. Eu só vou fazer um parênteses, daí depois o Mikhail vai, que o meu está mais completo que o meu, hein? Daí, assim, a única coisa que aconteceu é que em 1877, quando esse balé foi lançado, ele não teve sucesso. Não teve. O pessoal não gostou. Aí, depois, o Tchaikovsky já tinha falecido, né? Porque foi encomendado, essa peça foi encomendada para o Tchaikovsky. Em 1895, Petipá e Ivanov fizeram a coreografia. Daí, estourou o Lago dos Cisnes. Então, mas isso que eu ia dizer, dizem que não fez o sucesso esperado na estreia, não pela música, mas pela coreografia. A coreografia e também não gostaram da orquestra. Parece que a orquestra não estava bem ensaiada e tal. Então, a culpa não foi do Tchaikovsky. Não, Tchaikovsky, maravilhoso, imagina. Foi depois, então, que ele teve um sucesso, mas Tchaikovsky já tinha falecido. E acho que é interessante colocar aqui, né? Porque eu estava... O violino tem dois solos principais, né? Tem o solo do cisnei bronco e tem o solo do cisnei negro, né? Que justamente faz essa costura aí nesse drama todo. E é muito interessante porque se trata de uma história de amor, né? Aqueles amores impossíveis, né? Sim. Do romantismo ali, né? Então, a história... E a Bia, tu me ajuda aqui, tá? Claro, a gente vai contando junto, né? Então, é basicamente a história dessa princesa, né? Da Odete, que, enfim, ela é... Coloca-se um feitiço nela, né? Então, o bruxo... Hotbar. Hotbar, né? Então, eu coloco o feitiço nela, que ela se transforma num animal durante o dia e faz algumas aparições de humanas durante a noite. Então, todo começa assim, né? Desde o primeiro ato é o príncipe, né? O Siegfried. O Siegfried, aham. Né? Caçando no dia do aniversário dele e tal, ali no lago. Ele encontra aqueles cisneis, né? E nesses cisneis, ele se encanta por um dos cisneis que é o mais belo. Mas ele não imagina que aquele cisne tem, justamente, tá presa ali, digamos assim, a Odete, né? É, daí eles têm... Antes de tudo, eu vou dizer que o balé tem quatro atos, tá? Primeiro ato, depois o segundo ato, que é o cisnes, né? No lago. E aí, o terceiro ato é a festa e o quarto ato final, o derradeiro. Então, no segundo ato, ele vê e aí, por um momento, ele vê que a cisne se transforma numa princesa. Daí que tem todo o padedê, né? Que o Mikael depois faz um solo lindíssimo com o violino. E aí, ele se apaixona por ela e ele... Na verdade, a mãe dele tinha dito que ele tinha 21 anos e tinha que escolher uma noiva e quer ter um baile. Isso no primeiro ato. Não, no segundo ato, que é o segundo ato é do lago. Daí, no segundo ato, ele se apaixona por essa Odete, que é a princesa. E até o bruxo aparece, né? Em forma de pássaro. E ele quer matar o bruxo e aí ela não deixa. Porque se matar o bruxo, ela não consegue... Fica presa, né? Fica presa no feitiço pra sempre como cisne. Porque a única forma de ela se livrar do feitiço é que o amor verdadeiro... Sempre as contas falam. Que o amor verdadeiro, né? Que se apaixone por ela. E aí, ela consegue voltar à forma humana. Mas ele se apaixona. Mas, enfim, o bruxo não morre ali, né? Porque ela não deixa, né? E tem o verdadeiro e fiel, né? E fiel, amor. Não pode ter uma traição. Tem que ser fiel. Não pode ter uma traição. E daí, ele fica encantado por ela. Aí, no terceiro ato... Esse é o segundo ato. No terceiro ato, ele vai pra festa, né? Que a mãe vai dar. E ele tem que escolher uma das pretendentes. Ele não gosta de nenhuma, porque ele tá encantado pela Odete, né? E aí, o que o bruxo faz? Ele vê tudo isso e leva a filha dele. Que seria a Mar, né? Que é a Odile. Que é o cisne negro. É o cisne negro. Leva a Odile. O cisne negro não é o mais legal? Eu acho que ele é assim... Todo mundo adora o cisne negro. É muito. É muito legal, né? É muito, né? Porque o cisne branco tem todo aquele sofrimento, né? Que ela tá sofrendo ali, né? Aliás, abrindo um parênteses aí, né? Agora lembrei, o Heitor Villa-Lobos, né? Fez uma composição justamente chamada O Cisne Negro, né? É. Uma coisa maravilhosa, assim, pra cello e piano. E aí, ele colocou dessa contrapartida, digamos assim, né? Ok, o cisne negro. É muito bonito, assim, a composição do Villa-Lobos. Vale a pena escutar. Até seria como dica aí de escutar o que eu sou. O cisne negro do Heitor Villa-Lobos. Olha que interessante. Depois dá pra colocar no link ali. É, o link sugere. E aí, no terceiro ato, ele rejeita todas as pretendentes dele, né? Que vêm de vários lugares, né? Pra ver se ele escolhe alguma. E a mãe, contrariada, porque ele não escolhe ninguém. De repente, chega aquele Von Hotbar com a Odile. E aí, a Odile dança com ele. E aí, ele jura. Ele tá enfeitiçado. Ele acha que é a Odete, né? Que é o cisne branco. Mas, assim, ele jura amor eterno à Odile. E aí, é o outro solo ali. Nessa parte da dança, é o outro solo que tem com o violino. Que aí, já, a parte do cisne negro, né? Com a Odile. E aí, ele acha, realmente, que tá jurando amor pra Odete. Pra Odete, pro cisne branco. E daí, é uma traição, né? E daí, ele descobre que vai deixar a amada dele sempre presa. Daí, o final é o quarto ato, né? Que os dois vão pro lago. Ele volta pro lago, atrás da Odete. E daí, o nosso final... Tem três finais. Eu vou contar só o nosso final. O nosso final é que os dois acabam se matando. Pra, através desse ato, o Hotbar, ele morre. Entendeu? Eles quebram o feitiço e o Hotbar morre. Quando os dois... Vocês escolheram fazer esse final. É, porque tem um que um morre e o outro morre. A gente escolheu que os dois morrem. Né? Juntos. Mais dramático. E os dois vão viver na vida eterna juntos, né? Vamos dizer. E o Hotbar, daí, morre. Porque os dois conseguem quebrar o feitiço, daí. Ele morre todo mundo. Morre todo mundo. É, esse é o nosso final ali que a gente fez. É bem legal essas histórias, né? Muito interessante. E a música do Tchaikovsky, ela tem uma dramaticidade e uma paixão ali. Que é característico da música dele, né? Mas, no Lago dos Cisnes, é impressionante. Assim, a música, ela toma uma proporção que ela... Ela existe, né? Obviamente, a história existe antes, mas a música, ela faz tão parte da história, né? Que justamente se conhece o Lago dos Cisnes como o balé do Tchaikovsky, né? Ninguém lembra do libretista que escreveu, né? Não, é o Tchaikovsky. Porque a música, ela compõe tão bem isso e ela gera um drama tão forte, né? Que é o solo de Oboé que tem, né? No primeiro ato, o segundo ato, acho que é, né? Do Cisnes ali. Eu acho que os libretistas, na história da música, eles são esquecidos, né? Coitados, assim. A gente vê todas as óperas também. A gente sabe que o compositor, o libretista, o Mozart, trabalhou muito com o Da Ponte, né? Nas óperas dele. A gente não sabe do Da Ponte, a gente sabe do Mozart, né? Que compôs a ópera. Mas, enfim, né? Aí, gente, muito legal a história. E aí, aproveitando. Então, são quatro atos e vocês vão fazer... O segundo, o terceiro e o final do quarto ato. O quarto ato não é completo. Então, ali é fragmentado, né? Segundo ato completo, terceiro ato completo e o final do quarto ato. E aí, isso dá um espetáculo de quanto tempo, mais ou menos? Acho que dá uma hora e vinte, uma hora e meia, mais ou menos. Bem bom. E aí, então, são dois concertos. Um didático e o outro noturno. Qual é a diferença entre os dois? Olha, o didático, eu sei que é a tarde para as crianças, né? Eu acho que é por volta de 14h30, né? Crianças que eu digo as escolas. E à noite, então, vai ser o concerto para o público em geral, né? Às 20h. Mas o concerto didático... Ele vai ser igual. É igualzinho. É a mesma coisa, é a mesma apresentação. É a mesma, completa. É o lago do cisne completo do jeito que a gente está levando, né? Segundo ato, terceiro ato e final do quarto ato. Porque o segundo ato e o terceiro ato, eles são muito levados, vamos dizer. Eles são muito repetidos, né? A gente tem o balé completo de quatro atos, mas o segundo ato e o terceiro são os mais levados, assim, sabe? Quando fragmenta o balé. Tá? Que bom. É muito legal a iniciativa de fazer os dois concertos, né? Um voltado para as escolas e o outro para o público. Não, mas é completo. Mesmo porque, né, aqui na cidade a gente tem muita demanda por cultura, assim. As pessoas vão mesmo, né? E acaba lotando, né? Eu fui em todos os concertos de 2019, antes da pandemia, da orquestra. Fui no balé. E era, assim, o centro de convenções, mil pessoas lotado, né? Então, é muito bom que vocês abriram dois concertos, assim, um didático e o outro noturno. Porque, realmente, eu acho que tem público para isso, né? Então, legal. Então, agora, para o Mihael, eu queria saber, assim, como está sendo a rotina dos ensaios e a sua troca com o corpo de dança. Se você já tocou algum balé antes, se é igual tocar a sua corquestra e ser diferente quando tem montagem de balé, como é que está sendo? Bom, vamos lá. Primeiro que eu fiz, no ano passado, no ano 2019, tocava, fui espalador de orquestra fazendo o quebranoses, né? E foi a primeira experiência com o balé, né? Já tinha feito ópera, enfim, tocado com ópera, que é algo que também tu coloca, não só música, mas tu tem encenação, tu tem tempos diferentes no palco, porque disso se trata, né? Você tem no palco bailarinos que tem tempos coordenar essas entradas, saídas, os movimentos. Tu tem uma música que deve estar bem encaixada com o tempo dos bailarinos. Enfim, somos todos seres humanos que naquele momento tem emoção, tem uma série de fatores, né? E por isso a preparação é muito importante, né? Porque num ambiente controlado de pressão, de temperatura, como se diz, né? Tudo sai muito bem, né? Mas ali na apresentação, no espetáculo, na hora, você tem que estar muito preparado para controlar qualquer emoção que venha, qualquer distração, qualquer situação que aconteça para não perjudicar a performance, né? Então, essa preparação, falando do músico, mas acredito que o bailarino é a mesma coisa e qualquer pessoa que vai desempanhar algum tipo de performance, né? Ela primeiro tem uma preparação muito prévia, né? Uma preparação de vida, né? Porque você todos os dias, você exercita, você prepara, você dá forma, você faz aqueles movimentos técnicos. No caso do músico, você pratica escalas, você pratica exercícios técnicos, você pratica uma série de procedimentos que te permitem os músculos reagirem ao que você quer, né? Então, essa preparação, ela vem de tempo, de anos, né? E vai se aprimorando. Quando até trouxe a partitura que estava junto, né? Do que eu tenho que tocar. Quando você recebe a partitura, então, você tem a ideia do que é o solo, né? Do que é a execução. E aí, você então começa a aplicar aquela técnica que você tem na execução. Então, vem um estudo histórico, vem um estudo, né? Mas essa execução, ela só se vai dar se você consegue juntar essa preparação que você fez do seu corpo, dos músculos, no meu caso, muito mais dos dedos e braços, né? E essa preparação intelectual que você fez da obra. Então, a junção dessas duas coisas vai gerar uma execução. E essa execução tem que ter uma preparação também mental e emocional. Porque na hora, como eu disse, na hora é que tudo tem que acontecer. E pode ser que não aconteça, né? De alguma maneira. Então, tem que ter muitos pontos ali sendo conectados para que naquele momento, na hora da execução, todas as tomadas de decisão que o solista faça, que o bailarino faça, sejam de acordo com o que tem que ser feito. E não por um olhar, uma distração, uma coisinha, tu perde a execução. Então, é uma preparação. Ela é constante, falando tecnicamente. E ela é muito intensa, falando da peça, né? Porque você se prepara para o momento. É como um esportista, né? Você se prepara há anos para competir dez segundos numa corrida ou numa natação. Então, é isso o músico, né? Ele se prepara para aquele momento ele poder entregar aquela uma hora de espetáculo, né? Mas tem uma carga de tantas horas por trás para que possa executar aquilo, né? E possa chegar nas pessoas. Porque eu acho que disso se trata também, né? Você faz uma apresentação ao vivo, né? Apesar de ter versões fantásticas e versão da própria orquestra, isso também é muito boa na internet. Mas você faz ao vivo porque você quer chegar nas pessoas. Você quer tocar as pessoas. Você quer que as pessoas tenham acesso a isso, né? E, através disso, elas possam ter uma nova referência. Muitas pessoas nunca foram num balé e vão estar lá assistindo. Muitas crianças, muitos adolescentes, adultos, senhores. Então, essa nova perspectiva de tu impactar um espetáculo, uma história, de tu ficar bem, de tu ter prazer com aquilo, isso gera nas pessoas algo que a arte, por isso a arte é muito importante, dessa abertura de visão do mundo, assim, desses novos repertórios que ela vai adquirindo, assim. Poxa vida, a vida fica diferente depois que tu tem contato com um espetáculo desses. Não adianta. Você vai lembrar por muito tempo, se não pra sempre, né? Então, eu vejo que a preparação tem muito a ver com isso, sabe? Pra chegar naquele momento e tu conseguir se conectar com aquele público e ter essa sinergia entre orquestra, balé, público e tudo, todos, digamos assim, fazendo arte juntos, né? Porque se o público também não tá aberto, não tá disponível, tu tem uma orquestra, só um balé, mas se o público entra, se todos estão ali em sinergia, você tem um todo que eu acho que muda, né? Faz a diferença naquela noite. E eu ia dizer também que, como a Bia tava dizendo, poucos balés no Brasil são feitos com orquestra, né? Ou seja, poucos músicos de orquestra têm a oportunidade também de tocar com o corpo de balé. E você é um deles que está solando, inclusive, né? Então, como você se sente, assim, tendo essa oportunidade tão rara aqui no Brasil? É, primeiro que é uma responsabilidade, né? Quer dizer, você sola, quer dizer, você tá sozinho com alguns elementos ali que são importantes, né? Assim como também tem um solo no balé, que tá ali, no caso, os personagens do Siegfried e da Odete, né? Que estão ali solando também, ao som do solo do violino. Então, eu acho importante uma responsabilidade, por isso a gente falou da preparação, né? E é prazeroso, né? Até aí, depois do podcast, eu vou falar vamos fazer a Bela Adormecida, que é o rosto. Sim, com certeza. É o outro balé do Pichai Kowski, né? Porque é fantástico tu fazer parte disso, sabe? Você tocar, você tá junto, você fazer arte. Ainda mais em tempos que a gente vê a própria sociedade carente de uma certa humanidade, né? De uma certa... Não digo mais malhável, mas eu digo algo mais de fibra humana mesmo, né? Sem ser tão dura, né? Tão rígida. E acho que a arte contribui muito com isso, com a forma de pensar, com a forma de você atuar diferente, né? A gente vê as pessoas que consomem arte, que fazem arte, são diferenciadas, né? Então, é um prazer fazer parte disso, sabe? Acho que é um incentivo até pra mim, como músico, como empresário, como professor, me desenvolver mais e contribuir com isso, né? Sim, com certeza. É um privilégio, assim, pra o balé também, sabe? Eu sempre falo pro pessoal que vai apresentar, digo, gente, isso é um privilégio que vocês estão lá. Guardem esse momento, guardem os ensaios na cabeça, guardem a apresentação, porque é uma honra, uma honra muito grande. Poucas companhias também têm a oportunidade de tocar com uma orquestra, né? Então, a gente tem que aproveitar isso, sabe? Aproveitar os momentos. Com certeza. Todos os momentos. Não só a apresentação, tudo. Tudo. Os ensaios, né? Então, eu ia perguntar agora sobre os ensaios. A gente sabe que a gente tem uma conexão muito grande, né? O balé, o Ivone Freire e o projeto Tançando Pra Educar junto com a orquestra tem uma conexão muito grande. A gente sempre se dá bem nos ensaios. A gente tem uma prévia de gravação, que a orquestra grava pra nós. A gente manda o andamento da música, né? Aí é gravado, assim, né? E aí a orquestra, naquele andamento, a gente faz a nossa coreografia, né? Porque tem andamentos diferentes, né? O Michael pode dizer mais que eu isso da música. Mas existe, assim, um tempo diferente musical, mesmo sendo a mesma música, né? Então, a gente tem uma conexão bem interessante, assim, que a gente, então, leva isso pra dentro da sala de aula, ensaia, sem a orquestra, e depois a gente se encontra um pouco antes. Então, assim, primeiro, o espetáculo é muito grande. Tem orquestra, tem balé, tem... O corpo de balé ensaia os atos, as cenas separadas. Então, tem um ensaio, assim, de naipe da orquestra, tem os ensaios de solistas separados, e tem o ensaio do balé. Então, assim, primeiro você ensaia com a sua companhia na escola. Sim, na escola. Assim, as partes separadas. E quanto tempo de ensaio antes de se juntar com a orquestra? É, a gente tá ensaiando... A gente levou esse balé em novembro, né? Então, ano passado, a gente ensaiou uns quatro, cinco meses. Daí a gente levou em novembro. Agora, a gente retomou em março os ensaios para apresentar agora em junho. Então, a gente... O nosso método de ensaio, a gente... A parte de solista, a gente faz separado. Só que agora a gente tá num processo que a gente junta o balé dentro da escola e faz ele todinho. Segundo, terceiro e o final do quarto ato. Faz ele corrido. Você tá no ensaio geral bem perto da escola. Já, já estamos indo da escola. E depois, quando a gente junta com a orquestra, que a gente vai se encontrar, é uns dias antes... Um ensaio geral com a orquestra? A gente não. A gente faz dois ensaios gerais. Dois ensaios gerais, tá. Com a orquestra. Porque a gente já tá com a música, né? Da orquestra. Tá com a gente já. A gente ensaia, né? Com isso que a gente já levou, a gente já está com a música. Depois a gente se encontra. Ah, muito bom. E aí, os solistas fazem quantos ensaios gerais com a orquestra? Eu tenho... Com a orquestra, são três ensaios, né? E até tem que ver com a Bia, os ensaios que a gente tem que fazer lá com o... Aí tu que manda. É, mas são três ensaios, né? E aí, as duas apresentações. Isso eu faço. E aí, claro, a orquestra prepara, já vem preparando antes, né? Todo o processo já. Ensaios de naipe, enfim. Vários ensaios pra estar nesses ensaios já prontas, né? Eu acho bom a gente falar disso aqui, né? Porque eu sou musicista, sou professora aqui na universidade, né? E você é bailarina e você é músico, né? E a gente sabe o trabalho que dá montar um espetáculo do esporte. E às vezes o público não tem a noção disso, assim. Eles vão lá e assistem e acham que foi fácil ou foi mais simples do que foi, né? E não é. O nosso trabalho de artista é muito pesado, né? E esses podcasts que a gente está gravando é pra mostrar isso também pra população da cidade, né? Pras pessoas entenderem antes de assistir o espetáculo, como que a gente fez, como que montou o trabalho que deu. E já vão assistir também com outros olhos, né? Sim, com certeza. Com certeza, né? E a direção artística que eu ia perguntar pra Bia, assim... Sim. Com o figurino, né? E a coreografia, como que foi? Sim, a coreografia do espetáculo, a gente pega... A gente se baseia em alguma coreografia de... Eu me baseei pra essa no Royal Ballet, né? Me baseei na coreografia que eles usam lá. A gente faz algumas adaptações pra nós aqui, até pela quantidade de pessoas, né? De corpo de bairro. E o nível dos dançarinos? Ou isso não é levado em consideração, assim? Olha, atualmente a gente está com um nível bem bom dos bailarinos. A gente consegue executar, assim, as coisas... Claro que a gente adapta, né? Porque isso é o Royal, Bolshoi, enfim... Todas as marinhas que... E todas essas grandes companhias são companhias grandes, né? De balés, assim, muito... Profissionais mesmo. É. Mas a gente consegue fazer uma coisa de qualidade. Assim, assim... Com certeza. É. E aí, então, a gente adapta algumas coisas, até porque o balé não vai completo, né? E aí, a coreografia, então, tem alguns momentos que ela é adaptada, né? Até pela quantidade de pessoas também. Por exemplo, o Corpo de Bale do Lago dos Cisnes, no segundo ato, tem 32 bailarinas no Corpo de Bale. A gente tem 16, a gente tem a metade. A gente tem que adaptar. Tudo é essa questão, né? Quantidade também. É, então, é menos pessoas, então... Uma companhia tem que ter tudo isso de bailarina. No nosso balé, é menos, né? Então, tem essa diferença, mas a gente tenta levar o mais fiel que a gente pode. A história, a questão dos figurinos também. Figurino quem? A escola que faz? A gente tem, a gente tem, as meninas fazem, mas a gente tem um acervo muito grande de figurino. Isso é bem interessante a gente falar. A gente tem muitos figurinos e a gente faz muita reciclagem de figurino. A gente adapta o figurino, customiza ele. Fica bem bonito. Isso é muito, muito importante, porque, às vezes, assim, em vez de você só fazer, 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 a gente não, a gente consegue pegar a característica específica do figurino, porque tem que ser a característica do balé, né? E ali a gente faz uma customização. A gente costuma fazer isso também, e fica bem bonito. Que bom. Legal. Muito interessante mesmo. Eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa, assim, a acrescentar que eu não perguntei, que vocês queiram falar. Eu não, só queria reforçar essa questão da orquestra e do balé para o público, né? E para todo mundo, que é um privilégio, né? Para nós e acho que para o público também. Então, de assistir e não perder. É, deixa eu só reforçar. Então, vai ser o concerto dia 23 de junho de 2022, às 8 horas da noite, para comprar o ingresso. O ingresso custa 20 reais, no site antecipei.com.br barra orquestra sm. Então, clica lá, compra o ingresso e o espetáculo vai ser apresentado no Parque Hotel Morotim, no Centro de Convenções do Parque Hotel Morotim, né? Então, muito legal, gente. Então, acho que a gente pode ir para a nossa indicação do disco, tá só? Sim, eu gostaria de indicar, na verdade, que as pessoas nos procurassem no Instagram, que a gente tem o Instagram do projeto Dançando para Educar, e também tem o Instagram do Balé Ivone Freire, lá a gente tem alguns links também com os vídeos com o balé, né? Tem o link também do Lago dos Cisnes, nos dois Instagrams, lá que a gente levou, arroba, balé Ivone Freire, arroba, dançando para educar, tá? E também, se vocês quiserem nos procurar no Balé Ivone Freire ali, a gente tem um telefone que eu posso dar, tá? Que é o 5581356655. Pode repetir? 5581356655. E ali, na rede social, nos acha tranquilo, no Instagram. Acho que eu dei minha dica já, né? Dá de novo, Miguel. Foi ótimo. Vou lá. Dá de novo aí a sua dica. Desculpa. Que é do Cisne Negro, né? Depois eu acho que coloca ali no... A gente vai por nosso site. Tá. E eu queria indicar, enfim, as pessoas visitarem ali a página da minha empresa, né? No Instagram, ali, o arroba tocare com dois Cs, Conexão. Tocare. Tocare Conexão. Arroba Tocare Conexão. E a Tocare, ela é um trabalho que eu faço justamente utilizando dessa minha base artística, musical, né? Pra realizar workshops, chamado Novos Repertórios, né? Que tem o objetivo de levar pra empresários, gestores, equipes, né? Essa forma como, através da música, a gente pode saber escutar o outro, pode se comunicar, né? Melhorando justamente essa comunicação entre equipes de trabalho, entre empresas e clientes, né? Auxiliando aí a melhorar resultados dentro do meio empresarial. Então, arroba Tocare Conexão com Tocare com dois Cs. E a peça do Vila Lobos? A peça do Vila Lobos é O Canto do Cisne Negro, né? É uma peça, tem algumas versões pra violino e piano, outras versões pra violoncelo também. Então, eu vou indicar ali pra vocês escutarem que vale a pena. É uma peça muito, muito bonita, né? Feita pelo Vila Lobos. Aliás, o Cisne é um animal interessantíssimo, né? Eles vivem em casais, né? E quando um morre, dá um tempinho, o outro também morre de amor, desgosto. O que será, né? É sério isso? Eu não sabia. É, é um animal fantástico, fantástico, né? Então, acho que é todo esse drama, por isso, quem sabe, seja um Cisne. Então, bom, então eu vou indicar primeiro o próprio vídeo desse balé que a companhia Ivone Freire já gravou com a Orquestra Sinfônica de Santa Maria, que está disponível no YouTube da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. A gente vai deixar todos os links no nosso site, tá? Quem quiser consultar o nosso site é www.musicuriosos.com. Todos os links que a gente está falando aqui, a gente vai deixar lá. O link pra comprar o ingresso também, tá? E aproveitando, agora me veio, assim... Não é um escuta só, é um veja só. Mas eu queria indicar um filme que eu sou amante do balé, né? Eu não sou bailarina, mas é aquela coisa, a gente... Eu sou musicista, mas a gente ama o balé sem ser, né? E o filme que me chamou muita atenção, que é o filme alternativo, eu adoro o filme alternativo, com a Nathalie Portman, vocês devem conhecer, que é o Cisne Negro. É um filme muito bom, assim, e ela é uma dançarina, assim, virtuosa. Ela é espetacular, muito boa, assim. E durante o filme, o professor de balé quer que ela tenha aquela pegada do Cisne Negro, de uma parte mais da alma, assim, e ela não consegue, porque ela fica presa na coreografia e nos passos perfeitos. E ele fala pra ela, você é um Cisne branco perfeito, mas você precisa se transformar no Cisne Negro. E aí ela passa o filme tendo umas alucinações, assim, umas coisas, e ela vai, o Cisne Negro vai tomando conta dela, assim. O filme é excelente, com a Nathalie Portman. Então, assistam, tá? Quem nunca viu esse filme. Vocês conhecem, né? Sim, sim. É muito bom, né? O filme é muito bom. Então, acho que é isso, gente. Eu gostaria de agradecer novamente a presença de vocês. É muito importante pra gente, né? Divulgar, assim. Agradecer o trabalho de vocês também, a disponibilidade pra vir aqui, porque eu acho que eu nunca na minha vida consegui marcar uma mesa tão rápido. Foi, assim, muito rápido. Você falou a data e, assim, marquei. Eu sempre fico dias tentando arrumar a data com todo mundo. Então, assim, eu achei ótimo. Então, agradecer a disponibilidade, assim, de vocês, de verdade. Também queria agradecer, falar, né, que esse projeto, ele é financiado, o Música Curiosos, né? É um projeto da Universidade, um projeto de extensão, que eu coordeno. E ele é financiado pelo FIEX, que é o Fundo de Incentivo, a extensão aqui da Universidade. E nós temos bolsistas que trabalham aqui conosco, né? Então, o bolsista que tá desde o início, que eu sempre agradeço, é o Marcos Klein. E agora ele tá saindo, que ele vai se formar. Então, nós temos bolsistas novos agora, que estão trabalhando, que um deles tá aqui atrás da câmera, que é o Lucas Vinícius Costa. Ele levantou a mão, mas ninguém viu. Mas ele fez assim, deu um tchau pra vocês. E a Ana Clara Catiatori, que também é nossa bolsista agora. Ambos alunos da Música e Tecnologia. Então, agradecer o trabalho deles, né? O trabalho também do professor colaborador, que é o professor Arthur Rinaldi. E também os vários bolsistas que passaram por aqui, né? Vocês podem ver o histórico do projeto no nosso site, né? E é isso, tá, gente? Então, agradecer novamente. Agradecer também, antes que eu esqueça, a Rádio da Universidade, que está veiculando todos os nossos episódios, todos os nossos podcasts que nós fizemos até agora. A Rádio tá veiculando, tanto na FM quanto na M, né? Então, agradecer a parceria com a Rádio da Cidade, né? E a gente vai continuar trabalhando, né? Pra divulgar a nossa arte. Claro. Com certeza. Muito obrigada, tá? Obrigada. Obrigada pelo bate-pato. O Micael vou encontrar daqui a pouco, nós, né? Sim, vamos organizar. Aqui, vamos organizar. Vamos fazer a campanha também pra Rayana. Nayana. Nayana. Fazer o balé. Fazer o balé no Ivone Freire. Isso, que eu falei que é de 13 anos a 80 lá, não é? Ai, gente, mas é que assim, eu não alcanço o meu pé, assim, sabe? Mas eu não tenho problema nenhum. É uma situação... Isso tudo é mito, todo mundo aprende. É, é só gostar. Ai, então tá bom. Quem sabe eu não me arrisco. É, sim. Então tá bom, gente. Gostaria de agradecer novamente e até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.